É treta, colegas! É treta! Mais um 2 em 1 pra vocês, dois babados em um só vídeo. Vamos falar da Bibi Tato, galera, que tretou aí com a Mari Petrin, né? Eu sei que vocês tipavam muito a Bibi e a Mari, mas, gente, a Mari parou de seguir a Bibi e a Bibi deu uma indireta, falou de imaturidade, eu vou contar tudo pra vocês. E vamos falar dela, Ana Mosconi, que fez stories chorando e depois explicou o que aconteceu. Vem comigo que esse vídeo tá muito babado. É nóis! Oi, galera, tudo bom? Ana! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores, e hoje, dois em um, dois babados em um só vídeo. Vamos começar falando da Ana Mosconi, gente, a Ana, super querida, ela é muito fofa, fez stories ontem chorando. E ela só postou stories falando que não tava tudo bem, né, que tem dias que as coisas não estavam boas, e aí ela sumiu, e aí muita gente ficou preocupada, vocês me mandaram muitas mensagens lá no Instagram, aliás, me sigam no Instagram, gente, no arroba Dri Paz. Vocês me mandaram muito, Dri, descobre o que aconteceu com a Ana, a gente tá preocupado. E aí, hoje, gente, a Ana foi nos stories, eu acho que ela viu que os fãs estavam preocupados, e ela conversou sobre isso, ela falou que ela tem crise de ansiedade, que todo mundo tem aquela coisa de dias bons, dias ruins. Falou sobre o setembro amarelo, né, gente? Vocês viram que eu passei também em pleno setembro amarelo, né? Ao invés das pessoas terem empatia pelo próximo, né, gente? Mês de prevenção ao suicídio, não. Então, cada vez mais, querendo, parece que as pessoas tirem a própria vida. É muito triste. Eu vou jogar o que a Ana falou, depois a gente comenta. Joga! Bom dia, meus amores, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Tô melhor, tá? Pra quem tá mandando mensagem, né? Tem muita gente mandando mensagem. Inclusive, obrigada pelas mensagens de carinho, né, de todo mundo. Obrigada, obrigada mesmo. E, gente, existem dias que a gente realmente não tá bem. Existem fases das nossas vidas que a gente não fica bem, né? E todo mundo tem problema. Todo mundo tem, enfim, dias ruins. Então, eu também sou um ser humano, como qualquer um. E eu também tenho dias ruins. Eu já falei aqui pra vocês que eu tenho ansiedade, né? Trato muito isso. E, às vezes, fico mal. Então, ontem foi um dia, sim, mas hoje eu tô melhor. E é isso, gente. E aproveitando pra falar pra vocês também de uma coisa muito importante, né? Que... Sobre o Setembro Amarelo, né? É um assunto bem delicado e... Bem difícil, assim, porque eu realmente já passei por momentos como esse. E... Dizer, assim, pra vocês que tudo nessa vida passa, gente. Tudo, 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 tudo nessa vida passa. Às vezes, por exemplo, um momento como ontem, que eu estava mal e tal. Não vem ao caso dizer exatamente como foi o que aconteceu, mas... Passou, sabe? Hoje eu tô melhor, graças a Deus. Então, eu acho que a saída é a gente conversar. É a gente se abrir, entendeu? Antes de qualquer coisa, conversa com a pessoa mais próxima que tá com você. Ou então vem aqui, ó, eu tô aqui, sei lá. Tem outras pessoas que podem te ajudar. Então, não deixe as coisas acontecerem, assim. Quando você estiver se sentindo mal, conversa, sabe? Faz alguma coisa pra você se distrair. Não pense coisas ruins. O que você gosta de fazer é coisas que vai te fazer bem mesmo, sabe? E uma coisa muito importante, gente, é que, assim... Quando a dor não é nossa, quando a dor não é sua... Não julgue, sabe? A gente não sabe o que o outro tá passando. Enfim, é... Diferente disso, acolha, sabe? Tente ajudar de alguma forma. Que seja com uma mensagem, que seja com um abraço. Isso muda qualquer coisa, sabe? É real isso. Gente, o nosso mundo está cheio de críticas. Sempre vai ter gente pra falar alguma coisa. Como, por exemplo, a foto que eu postei ontem chorando. Vai ter gente pra falar que eu tava querendo biscoito, que eu tava querendo isso. Mas não é isso. Então, assim, as pessoas sempre vão arrumar algum motivo pra te criticar e falar alguma coisa. Mas, infelizmente, a gente tem que mudar. A gente precisa mudar a forma da gente agir e falar. Não basta a gente só falar lá. Ai, postou um negócio lá no site de fofoca, eu vou comentar, vou falar, não sei o quê. Gente, acontece na nossa vida. Todo mundo erra, todo mundo faz alguma coisa. Ninguém é perfeito. Então, a gente tem que primeiro parar, pensar antes de fazer alguma coisa. Fazer alguma atitude ou falar, né? Porque a gente não pensa, às vezes, que alguma coisa pode magoar outra pessoa. A gente não sabe o que tá passando na vida de outras pessoas. Mas é isso, gente. Tô falando realmente isso porque a gente tá realmente no Setembro Amarelo. E eu queria, de alguma forma, ajudar, sim, de alguma forma. E é isso, dizer que eu tô com vocês, tá bom? Amo muito, muito, muito vocês. Sou grata por tudo, por tudo mesmo. Por tudo que eu tenho conquistado na minha vida. Deus é maravilhoso e as pessoas ao meu redor também são. E é isso, gente. Amo muito vocês. Ótimo domingo. E agora eu vou dar uma arrumada nessa cara aqui que tá tudo inchada. Mano, que babado rosa. É, gente, a vida de ninguém é fácil. Eu acho que isso mostra que mesmo uma mulher linda como a Ana, bem sucedida, sabe? Que tem tudo, gente, também tem problema. Então, melhoras aí pra Ana. A gente deseja que ela fique bem. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso que eu quero muito saber. Tá gostando desse vídeo? Não esquece de dar um joinha, colegas. Senta o dedo rosa nesse like. Eu confio em você, confio no meu time de FB e rosa. Se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal pra vocês. Então se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Ah, aproveita e ativa o sininho. Clica no sininho aqui embaixo que toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. Vem fazer parte do nosso time de FB e rosa que só cresce a cada dia e tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Vamos agora ao babado número 2 desse vídeo. Que babado. E vamos falar delas, gente, que eram super amigas, super unidas. Muitos de vocês chipavam, inclusive, elas. Bibi Tato e Mari Petrin. Gente, elas eram muito assim, sabe? Uma sempre com a outra. Só que aí a gente foi percebendo o afastamento das duas. Não é de hoje, galera. Deu pra perceber que elas estavam afastadas. Até que essa semana a Mari parou de seguir a Bibi no Instagram. A Bibi não parou de seguir a Mari, gente. Ela continuou seguindo, mas a Mari parou. E aí a Bibi fez um vídeo hoje que ela deu uma bela indireta na Mari, gente. Tá nítido. Que ela fala sobre imaturidade, de gente que tá parando de seguir ela no Instagram. É óbvio que é pra Mari, porque realmente quem parou de seguir a Bibi foi a Mari. Eu vou jogar o que a Bibi falou, depois a gente comenta. Joga! Então, eu cheguei à conclusão de que depois de muitos anos de YouTube, vocês acabam não sabendo mais sobre mim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que evoluo. Diferente de sabe pessoas que eu não vou citar o nome que me deu eu falando no Instagram. Brincadeira, eu tô passando mal. Eu sou uma pessoa que eu evoluo, entendeu? Então, com o passar do tempo, os meus gostos, vontades e afins mudam. E os se mudam. Então a Bianca de 2015 não é mais a Bianca de 2020, tá? Quando eu tô chocada, Rosa, em Cristo. É, gente, parece que é mais uma amizade aí que chegou ao fim. A gente não sabe os motivos, né? Mas a Bibi falou que ela é imatura só. Joguei. O que vocês acham de tudo isso? Vocês shippavam essa amizade? Vocês não shippavam? Comenta aqui embaixo, colegas. Vocês sabem que nesse canal, vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês. Fuuu.